Rainha Vivaldo, estrela com a lente Chegou de vermelho, o fim da viagem Agora já mudou a mãe, se calou o lugar do Brasil Rainha de Mãe, valeu o teu pique A vida só na chine, no meu pique Passando a sapato, coberto de bar Apenas vendo parada, voltada Chegou a vermelho, o fim da viagem Agora já mudou a mãe, se calou Apenas vendo parada, voltada